Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, já deixa aqui nos comentários se você gosta ou não da Nádia e esse casal, hein? Comenta aqui, sim, não, mais ou menos, e aproveita e deixa o seu like e agora sim vamos falar do casamento de Nádia e de Black, né? E também tivemos aí confissões de traição feitas, tudo isso nesse vídeo, olha, esse vídeo com certeza merece o seu like, a sua atenção. Segundo informações do programa A Tarde é Sua, né, que tem aí Sônia Abrão, Felipe Campos, o cantor de Black e Nádia Pessoa teriam terminado o relacionamento. Ainda dentro dessas informações, o casal tem mantido uma distância nos eventos sociais, por exemplo, o casamento de Nicole Balls. Ao que se sabe, eles estariam mantendo, digamos assim, uma aparência, né, um relacionamento mais vivido de aparência, por conta das gravações do reality dela, ou Tudo ou Nádia, esse seria o nome. O mesmo será exibido pelo stream da Rede Record, através do Play Plus. Na data de hoje, o casal esteve no programa Pânico, da Jovem Pan, mas não quiseram tocar no assunto, porém, a confissão da traição foi feita. Já vacilei no começo do relacionamento pra caramba, no primeiro ano, ela sofreu muito comigo, não tinha ideia que ia pra frente. Traí mesmo, fiz coisa errada há sete anos, mas agora zerou. É, pessoal, ficam aí esses rumores, né, e normalmente, quando começam esses rumores, esse disse-me-disse, depois vem a bomba, né, aconteceu com vários casais aqui que colocamos esse ano, como foi o caso da Anitta, como foi o caso aí do Xuxa, como foi o caso aí de Neymar e Bruno Marquezinho. O canal aqui já vinha alertando sobre esse término. E aí, galera, o que vocês acham aí? Realmente terminaram de vez? Comenta aqui, deixa a sua opinião, é muito importante. Deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal, porque as notícias frias, não, 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 não. Médias? Hum, nem pensar. Apenas as hot notícias.